Gente, vocês lembram desse deputado aqui, o Vladimir Costa do Pará? Nessa foto ele tá soltando confetes, comemorando o golpe, o impeachment da Dilma. E depois do impeachment da Dilma, ele fez uma tatuagem do Temer no ombro dele. Sim, ele fez isso mesmo, não é fake. Pois bem, a graça da vida é que ela dá muitas voltas, né? Tem muitas reviravoltas. Hoje a Dilma é presidenta do BRICS. E o Vladimir? Onde será que ele tá? O Vladimir foi condenado a 12 anos de prisão. Olha aí, gente, ele foi condenado pelos crimes de difamação majorada, extorsão, violência política de gênero e violência psicológica contra a mulher. E todos esses crimes foram cometidos contra a deputada Renilce Nicodemos. Pra vocês terem uma noção, durante uma live dele, ele sugeriu que os seus seguidores apedrejassem a Renilce. E além disso, ele proferiu xingamentos, criou músicas contra ela, espalhou faixas pelas ruas de Belém e contratou um carro de som pra proferir palavrões contra ela. O TRE do Pará condenou ele a pagar um salário mínimo por dia que os posts que ele fez atacando a deputada ficaram no ar. Que foi um total de 124 dias e aí somou o valor de 175 mil reais. Então é isso, gente. Cuidado com as reviravoltas que a vida dá, hein? Um abraço!